a Netflix não abre aí no seu celular como que você pode estar resolvendo esse problema aí então vou passar aqui para vocês algumas dicas hoje tá a primeira dica você entrar na Play Store ou na Apple Store entre aí e você vai vir aqui na pesquisa da Play Store aqui alguns celulares outras é aqui embaixo outros aí em cima outros é como no meu assim nos dois você vai ver aqui vai escrever Netflix e pesquisa vai aparecer aqui então o aplicativo da Netflix você aperta nele pode ser que esteja escrito atualizar aqui se estiver escrito atualizar você aperta para atualizar se não você pode fechar aqui e agora você vai vir no seu celular procurar as configurações no meu caso é com configurar em alguns celulares pode ser que esteja escrito ajustes mas você vai ter que procurar Talvez você tem que puxar a bandeja aqui aí procurar então você clica aqui ó e agora o que você tem que fazer a procurar a opção ou aplicativos ou apps isso aí também varia de celular para celular no meu caso aqui é apps mesmo tá no seu talvez seja aplicativos clicou aqui então aqui você pode clicar aqui em mostrar todos os aplicativos você pode clicar na lupa aqui em cima e escrever Netflix só de escrever net já apareceu aqui então você vai clicar nela e você vai vir aqui na parte de armazenamento e cash clica aqui aqui ó e aqui se tiver acesa essa opção você vai clicar em limpar cash no meu é não tá aceso que eu já limpei tá mas se no seu estiver acesa você clica aqui que ela vai limpar o cash e aí depois é só você vir aqui e apertar no aplicativo para que ele abra aí normalmente beleza se eu tirei sua dúvida aí deixa o like se inscreve e até mais